Oi, amiga! Boa noite, né? Boa noite, porque agora já é noite, eu acabei de tomar um banho, tá? Lavei o rosto, porque hoje nós vamos testar alguns produtinhos da dona Avon Maraviosa, que a gente ama muito, né? Sim, amamos. E eu vou testar com vocês os produtinhos, então, olha só, like do amor, minha amiga, like do amorzão, like cheiroso da vida, se inscreve no canal se você gosta de rotinas com produtinhos da Avon, porque eu sempre venho aqui com os tipos de vídeo, gosto de skincare, gosto de rotina facial, gosto de saber os produtos da Avon, se são bons, se não são, produtos de pele, então se inscreve, fica por aqui e vamos começar os nossos cuidados. Vou começar mostrando essa máscara primeiro, porque eu tenho que levar essa máscara ao condicionador, na geladeira, não sei, que é essa azul aqui, ó, olha, gente, cara, tava muito ansiosa pra testar, ela tem um velcro aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um velcro que a gente vai colocar no meio da cabeça pra prender, então o que eu vou fazer com essa máscara? Eu vou colocar ela na geladeira, eu quero ela geladinha, sabe? Pra depois que a gente colocar, depois que a gente fizer a máscara facial, colocar eles, gente, pra acalmar o rosto, não sei, vai ser uma delícia, ó, isso aqui tudo é gel, ó, tá vendo? São gels, e aí a gente coloca na geladeira, ele fica geladinho, e coloca no rosto, assim eu vou poder dar uma acalmada. E por incrível que pareça, tá na campanha 02, deu muito certo, que a campanha começou a valer pra mim ontem, tá aqui na página 41, ó, ela tá falando sobre ela, cuidados com a pele em casa. Ela é uma máscara relaxante em gel, aí fala assim, ó, utilize a máscara quente para abrir os poros, preparando a pele para os cuidados. Isso quente, tá? Isso no quente. Mas teve um nosso amigo lindo maravilhoso, que falou, Sully, não coloca nada quente, porque a minha, eu fui colocar e ela estourou. Fui colocar no micro-ondas, e o dele estourou, derreteu, sei lá o que aconteceu. Então, por isso que eu não vou colocar no micro-ondas, mas você pode colocar também. Deve ter a temperatura certa, aí eu não sei, e aqui não vem falando, tá? Não sei no plástico, peraí. Como ela veio nesse plástico aqui, ó, tá vendo, ó, que tem alguns sinais de atenção, a gente já vai ler. Aí aqui na revista, no fria, fala que ela alivia e desincha os olhos cansados. E o quente, relaxa e auxilia na abertura dos poros, tá? E de R$39,99, ela está por R$29,99 aqui na campanha 02, tá? Eu não vou usar ela no quente, gente, tô com medo de estourar, real. Vou colocar ela no freezer, e depois que eu fizer uma máscara facial, aí eu coloco ela por cima pra dar uma acalmada, vai ver se é uma delícia. Vamos ver aqui o que fala, ó, se fala alguma coisa de atenção. Importante, verificar sua compra no momento da entrega, não. Sobre como usar, não vem falando aqui, não, ó. Eu também não tô achando. Só fala do produto mesmo, uma peça, país de origem China. Esse produto não é um brinquedo, mantém a forma do alcance das crianças. Em caso de defeito, ela será trocada, o seu dinheiro devolvido, enfim. Mas não fala como usar. Então é aquilo que eu li na revista mesmo, tá? Quente ou fria, aí vai de você. Eu não vou arriscar no quente, porque eu sou zicada. Eu tenho certeza, se eu botar isso no micro-ondas, ele vai explosir o micro-ondas, vai derreter tudo, então eu não vou botar no micro-ondas. Vou botar na geladeira. Então eu vou lá colocar já. Tô muito ansiosa pra dar um geladinho. Eu vou lá colocar e já volto, tá? Principalmente fazendo as outras coisinhas que tem que fazer no rosto, tá bom? Vou lá. Pronto, amiga. Coloquei lá na geladeira e vamos deixar lá, né? Enquanto isso, vamos falando um pouco sobre essa máscara. Efeito Lift Máscara Facial Prateada da Renew. Não usei ainda, gente. Vocês acreditam? Naquela vez ainda. Foi da compra passada. Ele tá fechado, ó. Tô abrindo aqui. Porque como a gente fez o mês das marcas, lembra? E a Avon foi a primeira. Então faz um mês que eu fiz aquele vídeo da Avon, da abertura de caixa, quase. E depois eu não gravei mais, porque acabou o mês da marca semana passada. Tinha um monte de vídeo acumulado pra entregar. Enfim, vamos testar ela hoje, olha só. Aos caras prateadas. Vamos ler um pouquinho. Vou tentar achar ela aqui na revista, né? Pra gente ler um pouquinho sobre ela. Pera ainda. Achei, amiga. Achei. Olha só. O que ela faz? Deixa a pele com aparência mais firme e ajuda a melhorar a textura. Como usar? Aplica uma camada fina sobre a pele. Deixa secar por 20 minutos e remova delicadamente. Então ela não é a gente aguar. A gente tem que ficar tirando aquelas pelinhas, né? Tipo que fosse uma pelinha. De R$46,90 tá R$34,90. Efeito Lip de Máscara Facial Prateada Peel com 75 gramas. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Tem a dourada também. Eu também tenho essa, ó. Eu tenho todas. Menos a dourada. Essa aqui eu não tenho, não. Mas essa eu tenho, essa eu tenho. E agora a prateada. Que tudo! Vamos ver aqui na caixinha que vem falando, ó. Aplique uma camada fina e uniforme sobre a pele e limpa. A minha já tá limpa e também já tá seca. Limpa e seca, evitando a área dos olhos e cabelo. Porque a gente vai puxar, né? E se puxar e pegar esses cabelinhos aqui, minha filha, senhor. Deixa secar completamente por aproximadamente 20 minutos. Remova com delicadeza, iniciando pelas extremidades até o centro do rosto. Utilize água para remover qualquer resíduo. Utilize uma, duas vezes por semana para ajudar a manter a pele equilibrada. Para melhores resultados, siga o ritual completo Renew. Primeira, limpeza. Segunda, máscara facial. E terceiro, creme dia ou noite. E aqui eu vim falando também, ó. A máscara facial prateada Renew, efeito Lift, foi desenvolvida para ajudar a deixar a pele com sensação mais firme e resistente. Desenvolvida para a área do rosto e do pescoço. Essa fórmula rica e infundida com platina de verdade, para melhorar a firmeza, a hidratação e a aparência geral da pele. A pele fica renovada com a força da platina. Gente, que bapho, hein? Que bapho! Olha só como ela é. Branquinha assim, ó. Tá vendo? Muito bonita. A pele já tá limpa, já tá seca. Eu peguei aqui o nosso pincel, vamos estar passando. Eu vou tirar aqui esse lacrezinho. Enquanto isso, a nossa máscara de gel tá lá na geladeira, lá. Fica uma geladezinha pra gente. Gente, depois disso daqui, usar aquela máscara vai ser uma delícia, gente. E aí vai fazendo o que é a melhor rotina? Com o rosto geladinho. Ai, que delícia, meu Deus! O pincel aqui, ó, língua de gato. Eu gosto de aplicar a máscara com o pincel língua de gato. Ai, gente, que riqueza essa máscara! Olha! Pura prata! Tá, eu vou aplicar aqui, então. Uma camada fina. Ai, que bonito! Ai, que cheirosa! Ai, meu Deus! Cheirosa! Bonita! Ó! Vamos ver se ela age, se ela pinica, se ela não faz nada. Bonita ela é, né? Olha isso! Ó! Colocar aqui tudo. Não pode colocar no cabelo, tá, amigas? Não, não. Ixi, aqui tem uns pelinhos, ó. Tô ferrada nessa parte, vai doer. Ó, se vai! Ó! Tá ardendo meu olho, gente. Acho que ele tem álcool. Olha, meu, eu quero ir no lacrimejar. Eita! Eu acho que ele contém álcool. Mas não muito, assim, sabe? Não tá ardendo muito, não. Mas tá ardendo. Vou colocar só aqui, só nessa parte aqui. Porque aqui eu tenho uns cabelinhos, tô com medo de puxar, doer. Gente, é prata mesmo! Olha como é que fica o pincel. Deixa eu baixar a luz. Olha como é que fica o pincel. Pura prata, gente! Estamos ricas! Vou colocar mais um pouquinho aqui, pra na hora que eu puxar não doer tanto. Porque quanto mais fino, mais difícil é pra tirar, né? Essas máscaras que tem, que é assim, tipo, plastificadas. Quanto mais fina a camada, é mais difícil na hora de tirar e dói mais. Eu espero que não dou. Vou ficar só assim, tá, gente? Tô com medo de me machucar. E eu confesso pra vocês que eu tenho medo dessas máscaras, assim, de puxar, sabe? Apliquei tudo. Agora a gente tem que deixar 20 minutos pra ela secar completamente, né? Linda ela é! Agora não tá ardendo mais. Assim que eu comecei a aplicar, ele deu uma ardida. Subiu aqui, tipo, como fosse um álcool, sabe? No olho deu uma ardência nos meus olhos, mas agora não tá mais, não. Então eu vou esperar aí o tempo. E depois a gente vem e remove tudo isso daqui. Tá, amiga? Fica aí que eu já volto. Ai, meu Deus, Dereck. E eu consigo fazer as coisas em paz, gente? A Ellen tem... Deixa eu ver. Vem, vamos lá. Gente! Eu quero ver pra tirar isso daí que você colocou muito fino. Tem que passar dessa nada. Gente, ó. Bom, o meu já secou. Já, se deixa a porta aí, Ellen. Por favor, obrigada. O meu... Ai, já ficou horrível. O meu ficou... Já secou, ó. Não tá saindo nada. Ih, tá meio molhadinho aqui, ó. Mas aqui já secou tudo. Aqui na dessa também. E vamos tirar, né, amiga? Vamos ver se vai doer. Não, vamos tirar de fora pra dentro. Meu, essa parte vai doer, cara. Aqui é um espelhinho. Era. Ó. Assim. Ai, não doeu, não. No bicho não doeu. Vou rasgar aqui, ó. Pra gente ficar dizendo... Ah, tô com medo porque vai doer. Ih, tem um bicho bem ali, gente. Que bicho é aquele ali? Ó. Ai, daqui não tá doendo, não. Aqui também tem um espelhinho. Ai, que bom que saiu fácil, amiga. Deixa eu mostrar pra trás que tá dando reflexo mais light. Ó. Que delícia. Uuuuh. Nossa, é tão cheiroso. Aqui tá meio molhado. Vamos ver se vai sair tudo ou não. Tá meio molhadinho, ó. Tá vendo? Essa parte aqui mesmo que tá molhado. Olha como é que ficou a pele. Ah, fica macia. Fica bem macia. Deixa eu tentar colocar assim. Deixa eu sair. Ai, tem que lavar, né? Lavar pra tirar esses resíduos. Olha, eu gosto de tirar minhas sobrancelhas, gente. Ótimo que não dói. Não. Não dói. Graças a Deus. Não doeu nada. Nem nessa parte que eu tenho espelhinho. Não doeu, amiga. Bom. E aí, eu vou lá enxaguar, jogar uma aguinha. Assim, eu sinto minha pele muito macia. Muito macia mesmo. Sabe? Muito gostosa. Eu sinto minha pele assim. Agora, essas promessas de lift, eu acho que a gente vai começar a sentir usando, né? Com o tempo. Eu acho que agora, assim, não dá pra saber. Eu acho que é com o tempo, depois dou feedback. Mas assim, ó, a pele fica muito macia, muito gostosa. Vou jogar uma água aqui pra tirar... Olha aí minhas sobrancelhas. Pra tirar esses resíduos aqui, eu já volto e vamos colocar a nossa máscara azul pra descansar a pele. Olha o meu rosto. Não vai ver não, né? Eu tirei o resíduo, peguei só uma água mesmo, não coloquei nada, nem sabão, nem nada. Só água pura pra tirar o resíduo de máscara que tinha. Gente, a pele fica muito macia. Fica. Fica muito gostosa a pele, sabe? Muito gostosa, muito gostosa. Bom, vou lá pegar agora a nossa máscara azul e vamos colocar ela no rosto pra dar uma descansada. Aquela coisinha gostosa. Pera aí que eu vou lá pegar. Peguei, amiga. Olha, tá até embaçado o plástico. Que tava real na geladeira. Não chegou a congelar, mas tá bem gelado. Olha. Tô empolgada. Vou colocar no rosto pra gente sentir geladinho. Aí faz assim. Isso. Olha. Ai, que delícia. Gente, que delícia isso. Nossa, gente, tá congelando o meu rosto. Nossa, tá congelando o meu rosto. Nossa, mas é muito bom. Caraca, que delícia isso. Por que eu não comprei isso antes? Por que eu não comprei isso antes, amiga? Olha. Nossa, ele gela mesmo. Eu coloquei no freezer. Coloquei bem no freezer. Porque a gente tinha pouco tempo, né? Eu tive o quê? Acho que 20 minutos. A gente ficou uns 20 minutos lá. Gente, o rosto fica muito congelado. Que delícia isso. Deve desinchar super o rosto, sabe? Quando a gente fica com o rosto inchado assim. Meu Deus. Que delícia. Que delícia esse negócio. Por que eu não comprei isso daqui antes? Muito bom. Vou deixar um tempinho aqui. Deixa eu ver se fala alguma coisa de tempo assim. Nossa, é muito gostoso, gente. Fica ele aqui pra sempre. Isso daqui no calor, hoje, né? No inverno, eu não sei se eu colocaria, não. Mas no calor, sabe? Nossa. Quando a gente vem da praia, que a gente tá meio que ardendo assim. Ai, deve ser uma delícia. Deixa eu ver se fala que isso me deixa algum tempo. Acho que não. Aqui não fala nada. Aqui não fala nada, não, de tempo. Utilize um pano limpo entre a máscara facial e o rosto para proteger da variação de temperaturas extremas. Isso já foi. É, você pode colocar, sabe aquelas máscaras em cápsula que vende na Daiso? Coloca ela por baixo, né? Depois coloca isso daqui por cima. Ai, não, gente. Mas só isso daqui é uma delícia. Não, eu não... Vocês podem colocar, tá? Porque falam que pode colocar. Mas eu... Com ela pura, assim, em contato direto com a minha pele, eu adorei. Apaixonei. Vou deixar mais um tempinho. Aí a gente tira e termina a rotina. Mas, cara, que delícia. Ficaria aqui pra cima. Olha, amiga, agora já tá começando a ficar quente de novo, né? Passa a temperatura do rosto. Eu dei uma pausa no vídeo e fiquei mais uns 5 minutos com ele na pele. Então ele já tá morno, não tá mais gelado. Então eu vou tirar. Vamos ver como é que ficou a nossa pele. Relaxada. Olha aqui, gente. Que sensação boa. Olha que geladinha. Não quero perder isso. Deixa eu continuar a rotina. Coloquei um serum aqui. Mas esse serum não é da Avon, tá? Nossa, gente. Olha que delícia. A gente tem a pele gelada. Gelada, gelada, gelada. Muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Muito. Por que eu não comprei isso antes, gente? Você acha que eu vou colocar isso no micro-ondas? Não vou, amiga. Não vou. Desculpa. Eu não vou testar isso no micro-ondas, não. Eu sou muito zicada, gente. Tenho certeza que se eu botar isso no micro-ondas, vai explodir a minha casa. Certeza. Nosso amigo lá, que falou outra vez pra gente comprar, ele falou, Sully, não coloca no micro-ondas, porque o meu estourou. Minha hora dos olhos, esse daqui da Renew, ó. Aquele lift. Faz tempo que eu não uso ele. Fazia muito tempo que eu não usava ele. Porque eu tava usando muito aquele outro que a Sintia Minvio, lembra aquela vez? Eu tava usando só ele. Então eu deixei isso aqui meio de lado. Vou usar ele agora, ó. Vou espalhar aqui. Tem duas partes, ó. Aí esse gel de baixo é na pálpebra e o creme é na olheira. Nossa, é uma delícia esse duetinho aqui. Meu Deus. Gente, até a minha pálpebra tá gelada. Até a minha pálpebra tá gelada. Vocês acreditam? Ainda tá gelada a minha pele. Juro pra vocês. Juro, juro, juro. Eu vou pegar aqui de baixo. Colocar aqui. Olha. Eu coloco minha mão, tá quente, né? Eu encosto aqui no meu rosto gelado. Uma delícia. Uma delícia. Isso daqui de manhã deve ser tudo. Agora tá noite. Tô indo dormir. À noite também, né? Pra descansar a pele. Coloca e relaxa a pele. Já dormi com a pele descansada. Ai, gente. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor que rotina de skincare. Se você não tá fazendo, você tá perdendo, amiga. Porque é muito bom. Pra finalizar, eu vou tá usando o meu Alvon Care. Que eu tô usando com vocês. O Aclara Noite. Ó. Não se desesperem. Vai vídeo essa semana no ar sobre eles. Tá bom? Fiquem em paz. Fica tudo certo. Já tá no meu cronograma de vídeos da semana. Ai, gente. Última fase. Penúltima. Que delícia. Olha, minha pele ainda tá gelada. Já tô no creme final. E minha pele ainda tá gelada. Que coisa boa. Por que eu não comprei isso antes? Porque num dia que a gente fizer esfoliação, assim, sabe? Aquela rotina bem pesada. E coloca essa máscara. Meu pai, que delícia. Ó. Delícia a nossa rotina de hoje. Testando produto. Vocês gostaram? Pra finalizar, com chaves de ouro. Eu vou abrir com vocês aqui o meu Balmizinho Morango. E vocês que me indicaram da outra vez. Foi. Vocês que me indicaram. Balmizinho, ó. Da Color Trend. Esse daqui é de morango. Ai, tem cheio de morango mesmo. Hum, que delícia. Não é de comer. Sabe que eu sou louca pra comer. Eu sou louca de comer Balmiz. Passar ele aqui. Nossa, gente. Que delícia. Bem que vocês falaram mesmo. Hum. Ai, adorei. Ai, fica uma corzinha também, né? Eu gosto. Eu tenho de canela. Ai, eu gosto também de cabeça de morango. Eu amei. Hum. Lindo. E é lindo, né? Pronto, amiga. Terminamos a nossa rotina. Hoje testando produtos, né? Testamos o Balmiz agora. Testamos a máscara. Máscara prateada riquíssima. Nossa, máscara de gel. Que tá gelada aqui ainda, ó. Ai, que delícia. Eu amei fazer esse vídeo, gente. Eu amo skincare. Vocês sabem, né? E se vocês gostaram também, amiga. Deixa o like do amor. Se inscreve no canal. Eu sempre venho com rotinas aqui no canal, gente. Sempre. Toda semana, praticamente, pelo menos. Uma vez na semana, eu venho com vídeo de skincare aqui. Não só pra bom, como outras marcas também. Então se inscreve e fica por aqui. Vai no meu Instagram pra gente conversar por lá. Vou postar fotinha nesses produtos também. Então vai pra deixar um coraçãozinho, tá bom? Um beijo no coração. E cheiroso, maravilhoso da vida inteira. E até amanhã, amiga. Nos encontramos aqui novamente. Te espero, tá? Beijão. E até lá.